Uma iniciativa idealizada pela Senibra, 33 anos atrás, celebra junto com parceiros um projeto que deu muito trabalho, mas é recompensador. É um projeto Mutum, 10 casais de aves da espécie cuidadas em cativeiro na região. Eles foram soltos. Ah, que legal a iniciativa. Vamos ver aqui na reportagem. Balança. O Mutum do Sudeste, ou Mutum de Bico Vermelho, é uma espécie de ave de grande porte. Habita em florestas do sudeste do Brasil e está ameaçado de extinção. No Vale do Aço, a ave foi salva há mais de 30 anos pelo projeto Mutum, trabalho que consiste na reintrodução de aves silvestres ameaçadas de extinção. A parceria é feita entre a Senibra e a Sociedade de Pesquisa do Manejo da Reprodução da Fauna Silvestre, instituição não governamental que fica em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Todo o trabalho base da reprodução dos indivíduos que vêm para as áreas da Senibra para serem reintroduzidas, ele acontece no Centro de Pesquisas e Conservação da Crax, sediada em contagem. Lá é feito todo o trabalho de reprodução e preparação dessas aves para que elas cheguem à Fazenda Macedônia e agora essa nova área de soltura aqui na região da Ponte Perdida, para adaptar num viveiro grande que a gente tem aqui, chamado de um viveiro de aclimatação, onde essas espécies passam por um período de quarentena, com observação diária, por um biólogo especializado. E aí depois de observado que todo o comportamento está favorável à soltura, é feita então a liberação dessas aves para a natureza. Uma vez solda na natureza, elas começam a ocupar seus territórios, a reproduzir e colonizar novas áreas na região. 50 anos atrás, no Brasil, no Minasuz Jelais, Nesta quarta-feira, o projeto comemorou 33 anos. A iniciativa já mantém atividades na Reserva Particular do Patrimônio Natural em Ipaba. Dez casais de mutum foram criados em cativeiros e trazidos para Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, em uma região próxima ao Parque Estadual do Rio Doce. Esse ponto é o ponto que colide com as áreas da cenibra, áreas importantíssimas que temos reservas legais, já verbadas, as APPs conservadas, que é fruto de um manejo adequado da empresa, uma empresa responsável ambientalmente, e que isso favorece para que essa espécie tenha não só a área do parque, como a área de busca e manutenção e recursos para a sua subsistência, mas também as áreas externas que estão com qualidade ambiental adequada para que a espécie, de fato, tenha sua longevidade aqui no território. As aves têm aproximadamente um ano e meio de idade. Após serem reproduzidas em um criadouro científico, elas são trazidas para este viveiro, onde passam por um processo de adaptação. Aqui, elas se alimentam de frutos, folhas e insetos, até serem soltas na natureza. E para comemorar os 33 anos do projeto Mutum, é hora da soltura. Diante de um mundo desconhecido, as aves parecem meio desconfiadas, mas de mansinho vão se inserindo a um único lugar que não poderia ameaçá-las, a natureza, onde são capazes de reproduzir até dois filhotes por ano. Ele estava extinto em Minas Gerais antes do projeto de reintrodução da cenibra, mas o último avistamento, o último registro, é da década de 70 na região do Vale do Aço. Mas há 33 anos atrás foi iniciado o projeto Mutum, que foi solto da mesma forma como vamos fazer hoje. Os Mutuns foram soltos na região de Paba, na Fazenda Macedônia. E hoje já é possível encontrá-los lá e vamos fazer o mesmo trabalho aqui na região da Ponte Perdida. Viva o Mutum do Sudeste, viva a natureza, viva o Vale do Aço!